Eu vou dar um pulinho aqui no Hispânia, tacadista, faz o maior tempo que eu não venho aqui E eu vou tentar filmar um pouquinho lá dentro, pra vocês verem como que compensa E como que a gente acaba tacando caro em cidades assim do interior Ele é tacadista, mas vende no varejo também, tá gente? Só que tem o preço melhor no atacado Vou levar, né gente? Porque tá muito barato Vou levar O Adria tá 1,59, levando 6 unidades, iguais do mesmo modelo, viu gente? Molha elefante Elefante pequenininho Sachezinho tem coisas que não compensam Esse predileta é bom? Olha isso, achei o macarrão mais barato ainda, que a gente já levou aqui uma vez, é muito bom, gente Ele também amassa com ovos E tem que levar pra sair esse preço, já tá tacado de 1,15, 6 unidades, do mesmo... do mesmo modelo, né? Digamos assim Azeite fake Azeite fake Moro na Havaianas tá super baratinho, olha Hum, isso é bom Vou levar essa aqui mesmo, acho que é o mais conhecido Com manteiga ou não? Não, tradicional, pra você poder comer Deve ser bom Só falta criar coragem pra fazer, né? Né, mano? E chamar os amigos pra comer, tá? R$2,39 R$2,39 Paguei umas R$3,70 Sério? Esqueci o nome naquele capericuíbala É... Se preparando pro Natal Nossa, olha que Xandom mais lindo, gente Xandom, Xandom, né? E pra todos os bolsos Pra todas as carteiras e gostos Tem até mais baratinho Olha aí esse Pioca 51 ouro Isso daqui pra mim é novidade? Não sabia que já existia isso, não É... A gente não bebe Aí a gente fica sem... Sem saber aí, ó Ó, gente, os barilzinhos Olha isso aqui, gente Que embalagem é essa? Eu não bebo, mas... Eu juro da vontade de deixar na estante Assim só de empeixe Ó, e tem a marula aqui, gente Eu gostava muito Faz muitos anos Que eu não bebo, mas era gostoso Tem esses licores aqui também Que eu acho que são mais baratos E asais Olha os preços delas, gente Olha isso, pessoal Tem... Tem saque aqui, ó Pra quem curte Tem até mais de duas opções Isso aqui é seco Isso aqui é seco Isso aqui é dourado Eu não entendo muito disso, não Vou mostrar aqui um pouquinho das verduras Não são muito baratas, mas são coisas de muita qualidade Que é a parte dos congelados Que é a parte dos congelados Dos danones É A carne não tá boa não de preço? Tá mesmo? Não Carne mesmo Carne aqui não é bom de preço, nem frios Aqui é o vídeo ali dos perus Hum Verdade Tá no... Esse daqui é um peru Da sadia Com manteiga e ervas Sabor manteiga e ervas Com termômetro Obrigado Esse é o tradicional da sadia Que tá saindo 16,48 a peça Então por 78 reais 81 Você vai conseguir Comer um peru no Natal E tem esse outro peru aqui Nossa, quantas opções Esse da Perdigão, gente Tá mais barato, 14,98 kg E Por 60 reais, 62 Na média você come E tem o dessa área também Que tá o mesmo preço da Perdigão Eu particularmente Eu só comi da sadia, Peri E tem aqui o... Nossa, gente, como que chama isso aí? É um frango especial temperado Ele tá saindo 17,48 E tem o Chester também Aqui Chester Não precisa descongelar Já pode ir direto do... Do congelamento ao... Do freezer ao forno Aqui Aqui da Perdigão Outro E o Chester da... Com azeite e ervas Da Perdigão também, gente 15,48 O quilo Deixa eu ser tradicional mesmo O mesmo preço E essas aves aqui E essas aves aqui Deixa eu ver quanto que tá o quilo, gente O quilo tá saindo... Tá saindo... Doze, 48 É um frangão grande É um frangão grande, gente Digamos assim É gostoso também Eu já comprei um desse Tem aqui da Sadia E tem a ave Fiesta Que também é uma espécie de frangão Eu acho Que tá 12,98 Também O quilo Essa ave aqui da Resende Eu particularmente não gosto De nada dessa marca Congelados dessa marca Linguiços embutidos Não gosto, não acho saboroso não Mas a ave eu ainda não experimentei Aí tem o Peru Asa Fiesta Desossado por R$ 18,50, gente Uma ave Fiesta de Seara Desossada por R$ 18,50 Quem quer praticidade, ó Desossado e temperado Fala que é ideal pra rechear Deve ser bom, hein? Por R$ 46,00, R$ 51,00 E essa ave adoro aqui Que é um frango temperado e congelado, gente É uma ótima opção pra quem Quer fazer uma ceia de Natal E tá meio quebrado Sai R$ 5,69 o quilo Uma peça grande dessa Você compra por R$ 25,00, R$ 30,00 R$ 23,00, R$ 25,00 Então Natal pra todos os bolsos Tem pernil também Ó, um pernil aça fácil Que é aquele que já pode ir direto, gente Do forno Do freezer pro forno Tá saindo Deixa eu ver quanto o quilo R$ 25,50 o quilo R$ 65,00 a peça E já vem temperado, viu? Esse aqui é de sabor De ervas e limão Se eu não me engano Essa é uma delícia E o mil desossado também Dessa dia Por R$ 23,50 o quilo E o tender Vai que dá uma menor Pode E o longo dessa dia Que tá saindo R$ 27,90 o quilo É isso mesmo, R$ 27,90 o quilo Então varia de R$ 41,00, R$ 35,00, R$ 36,00 E eu tô vendo o tender aqui, gente E aqui, gente, esse peru fácil, ó Que vai Que vai do freezer Direto pro forno Que praticidade, né amor Acabou o problema de ficar horas Dois dias antes Descongelando o peru, né? Ó Um peru desse Por R$ 78,00 Mas é pequeno, viu? Ele tá R$ 19,90 o quilo Por R$ 83,00, R$ 90,00 Você come um peru no Natal Amêndoas Amêndoas Torrada Amêndoas defumadas Aqui, aqueles amendoins japonês Ah, eu adoro esses amendoins É viciante Começo a comer Não consigo parar Até acabar Dá até enjoo depois Nozes Aqui tá saindo R$ 115,00 Um pouquinho Mas Gente, não pesa muito, né? Tipo assim, rende muito 250 gramas de nozes Aqui são as Um mix de frutas secas De amêndoas Nozes e E castanhas Isso daqui eu não sei o que que é Sinceramente Não faço ideia Como é que comer isso Pra que que serve Se alguém souber aí Por favor, me fala Vou até pesquisar no Google Avelã 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 Sei, gente É o que faz a Nutella Ameixas secas Ai, amo ameixa, gente Sinceramente amo tudo que vai ameixa Bolo, danone Aqui, maçã Glaciadas São as frutas secas Pra você fazer aquela Aquela torta No fim do ano Uvas passas Sem de semente Uvas brancas Cristalizadas Frutas cristalizadas São bem baratinhas, né? Eu amo Amo também Frutas cristalizadas Nozes com cascas E tâmaras, gente Olha isso Eu acho que eu nunca comi tâmaras Assim, fruta Acho que eu já comi sobremesa Bolo com tâmaras Mas a fruta assim Eu nunca comi acho que não Tá saindo R$34,90 o quilo Olha isso Morangos glaciados Isso deve ser dos deuses Olha aqui, gente, pra quem é atacadista Olha isso Eu não sei se tá tão barato assim Eu acho que algumas coisas compensam Outras não O que que você pegou, né? Eu não peguei um antes Não Não Tá Você sabe que eu não gosto dessas coisas artificial, né? Eu peguei sem fermento Olha isso Olha, gente Farinhas grandes Olha Olha, gente, farinhas grandes R$62,00 R$64,00 Vai se levar a 6? Nossa, amor, o barilho, amor. O que é? Aquele que passa no nosso cerveja. Ai, amor. Jura, amor, ele passa no nosso cerveja. Jura. Amor. Ai, amor. Ele tem um baratário. Tirar a foto da cerveja para mostrar para os amigos, amor. Fez a Mônica ainda fazer isso, Mônica. Como você faz um negócio desse? Na verdade, ele ia usar como ver com a cerveja. Vai chassi. Ai, ai. Hã? Carreteiro de cara.